Bom dia, eu sou a Camila Barros e começa agora o Veja Mercado dessa quarta-feira, 10 de abril. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, nas redes sociais de VGA e também no Spotify, sempre pela manhã. As bolsas europeias e os futuros americanos hoje pela manhã operam em alta. Hoje, num dia que é lotado de indicadores, com os Estados Unidos, China e Brasil divulgando seus dados de inflação para março. Ontem, o Ibovespa fechou em alta de 0,8%, encostando ali perto dos 130 mil pontos. Bom, hoje o nosso tema do dia é criptomoedas e eu converso com José Arthur Ribeiro, que é CEO da Coinnext. Arthur, tudo bem? Muito prazer. Como vai, Camila? Muito prazer. Super satisfação estar aqui contigo, falando de cripto, do mercado, aqui para a audiência da Veja Mercado. Muito prazer. Bom dia. Bom dia. Já vamos começar ali com a alta do Bitcoin, que sobe mais de 60% aqui no acumulado de 2024. O Ethereum também tem uma alta significativa de 53%. Queria que você explicasse o que está por trás desse desempenho das criptomoedas esse ano. É incrível, né? O desempenho, principalmente falando do principal ativo, do principal criptoativo, que é o Bitcoin. O desempenho, realmente, desses últimos meses superou, acho que, todo e qualquer outro tipo de ativo. E isso deve-se... Obviamente, a gente sabe que o mercado cripto é um mercado extremamente natural do ponto de vista de demanda e oferta, né? Mas a força dessa demanda tem ocasionado essas altas, essas máximas, inclusive as máximas históricas, ultrapassamos o que a gente chama de all time high esse ano, o que é um marco histórico para esse mercado, né? E isso decorre de três, basicamente, três grandes fatores. O primeiro deles é, sem dúvida alguma, o ETF, né? Com a aprovação do ETF, que basicamente é um fundo listado, um fundo de investimento que investe diretamente em Bitcoin, ou seja, um fundo cujo recurso está lastreado no criptoativo, no Bitcoin especificamente, ele foi aprovado nos Estados Unidos. A SEC, que é o equivalente à CVM, nos Estados Unidos aprovou, liberou que fosse, enfim, listado isso na Bolsa de Valores Americana. E a demanda foi impressionante, acho que bate todos os recordes históricos de ETFs já lançados, o ETF do Bitcoin realmente bate todos os recordes. Então, a gente soma na classe de bilhões de dólares que foram vertidos, foram direcionados para o mercado cripto. E isso, o interessante do ETF é que ele abre essa possibilidade, obviamente, para o investidor institucional entrar. Lembrando que outros fundos de investimento, family offices, investidores qualificados, investidores institucionais, eles conseguem ter um acesso muito mais rápido, muito mais ágil, e conseguem até cumprir com, eventualmente, os seus regulamentos, os seus regimentos que regem esses investimentos, esses fundos, e conseguem cumprir podendo investir, então, em ETF. E esses gestores desses ativos, eles alocam uma parte do seu capital, uma parte que não é pouco dinheiro. A gente está falando de uma quantia, se a gente estiver falando de 1 ponto percentual, 1% desses fundos geridos, a gente está falando de trilhão de dólares. Então, é muito dinheiro, e o custo-oportunidade para esses gestores alocar realmente recurso em cripto é muito grande. Na medida em que ele aloca uma parte do capital daquele fundo em cripto, e a possibilidade de rentabilidade é muito alta. Então, nenhum gestor quer ficar de fora desse mercado. Então, isso trouxe uma demanda, principalmente para o Bitcoin, muito alta nesses últimos meses, e o Bitcoin carrega consigo todas as outras moedas, que a gente chama de altcoins, as alternative coins, que aí, como você bem disse, tem Ethereum, temos o Litecoin, temos outros projetos, como o Chainlink, e outros projetos de infraestrutura de rede também, igualmente com potencial de crescimento muito grande. Então, o mercado inteiro cripto realmente teve uma capitalização de mercado, enfim, incrível nessas últimas semanas. Então, eu falei o primeiro ponto, o primeiro ponto é o ETF, o segundo ponto é a conjuntura macroeconômica. Existe uma tendência esse ano de redução das taxas de juros americana, então o investidor americano tende a tirar um pouco do recurso já da renda fixa, que estava sendo alocado nesses últimos dois anos, estava sendo alocado em renda fixa, e passa, então, para um mercado um pouco mais arriscado, mas com potencial de rentabilidade maior, que é o mercado de renda variável, e cripto inclui, e está dentro dessa classe de ativos de renda variável. Então, a gente deve ver também, ao longo desse ano, essa perspectiva, a gente ainda não sabe o quão agressivo vai ser o Federal Reserve, que, querendo ou não, é quem dita um pouco mais, quem dita a regra ali do mercado, e, obviamente, o que define o Federal Reserve é aplicado por outros bancos centrais, por políticas monetárias ali de outros países, e isso, obviamente, traz para o mercado, como o mercado cripto, mercado de ações igualmente, mas especialmente para o mercado cripto, um fluxo de dinheiro muito grande, aumentando a demanda e, consequentemente, o preço do ativo subindo e batendo, como a gente viu, máximas históricas. E o terceiro, mas eu diria não o menos importante, inclusive é muito bom estar aqui batendo esse papo contigo, Camila, numa semana que precede um dos momentos mais históricos do nosso mercado de Bitcoin, que é o Roving. O Roving é um acontecimento, é uma dinâmica do algoritmo, do software do Bitcoin, que a cada 210 mil blocos, que isso dá mais ou menos de 4 em 4 anos, você tem ali a criação das novas moedas na rede, que é o pagamento para a atividade dos mineradores, você tem isso reduzido pela metade, então, isso vem reduzindo ali desde 2013, então, quando o Bitcoin foi lançado, vamos chamar assim, em 2009, você gerava, criava na rede para pagamento dos mineradores, 50 Bitcoins a cada 10 minutos, a cada bloco minerado, essa é a recompensa dos mineradores. A partir de 2013, isso cai para 25%, a partir de 2017, cai 50% novamente para 12,5%, tivemos ali no ano da pandemia 2020, uma queda de novo de 50%, sempre cai pela metade, para 6,25%, e agora vamos ter, na semana que vem, a previsão é no dia 19 de abril, a gente vai ter esse fenômeno, que é essa virada de chave, na qual o pagamento pelo bloco, ele reduz pela metade, então, ele vai ser de 3,12, 3,125 Bitcoins, como forma de remunerar a atividade da mineração a cada bloco minerado. Então, isso, a gente está falando de, hoje, a gente tem algo como 900 Bitcoins gerados pela rede por dia, então, são 900 Bitcoins colocados no mercado à venda, isso cai pela metade, então, a gente está falando de 450, 460 Bitcoins a menos no mercado todo dia. E aí, a gente sabe que com uma redução natural da oferta e com uma demanda que é igual ou maior, o preço tende a subir. Então, isso tudo, precificado no ativo e precificado pelo mercado, fez com que a gente chegasse aos patamares históricos que a gente vê o ativo batendo esse ano, e a gente deve continuar vendo uma crescente no preço, principalmente do Bitcoin. A gente vai voltar no Robin mais tarde, mas antes eu queria entender um pouco mais sobre o ETF de Bitcoin à vista lá nos Estados Unidos, queria entender como é que ele afeta o ambiente de negócios nos Estados Unidos em termos de regulação. Na prática, dá para dizer que o Bitcoin lá, as criptomoedas estão em um ambiente mais regulado? Sem dúvida, sem dúvida, né? Isso é uma chancela, uma chancela importante do regulador, especialmente do regulador americano. Na minha visão pessoal, até demoraram muito, se tentaram segurar o máximo possível, acho que o mercado, o processo dentro de uma instituição, uma entidade como a SEC, que é o equivalente à nossa Comissão de Valores Mobiliários, tende a ser muito conservador, muito protetor, e existe ali realmente um jogo de interesse muito forte. Mas a gente está falando das principais gestoras de ativo do mundo, acho que se somadas, elas vão algo em torno de 7, 8 trilhões de dólares geridos. Isso é, não sei, 3, 4 vezes o PIB brasileiro. Ou seja, são gestoras, e essas gestoras que submeteram a SEC, essa aprovação do ETF nos Estados Unidos, são gestoras muito irrelevantes a nível de mercado de capitais, e tem, obviamente, um poder ali perante esses órgãos muito forte. Acho que demorou, mas saiu. O importante é que saiu. Saiu ali conforme um pouco esperado, de fato, no final do ano passado a aprovação, início desse ano a entrada em listagem, de fato, dos ETFs, e é um momento para se comemorar. Acho que isso valida a qualidade e o potencial disruptivo dessa classe de ativos. Eu lembro quando, lá, voltando aqui em 2017, quando a gente começou esse negócio da CoinExit, eu era muito cético até, quando fiquei primeiro ali, eu escutando saber que um amigo tinha, amigo que hoje é sócio, tinha comprado Bitcoin, e a minha primeira reação foi, você vai ser preso. Ainda mais ele morava em São Francisco, nos Estados Unidos, e a coisa é séria, e a pessoa escutava falar que tinha dinheiro de atividades ilícitas, de deep web. Na verdade, quem estava desinformado era eu, e aí na medida em que você vai se informando, vai entendendo, você vê realmente o quão disruptivo e o quão moderno esse ativo ele é, e o quão a gente consegue digitalizar realmente a economia, digitalizar as finanças, através dessa tecnologia criada, essa tecnologia blockchain, que revoluciona e tente a revolucionar cada vez mais o mercado financeiro e o mercado de capitais. Então, é incrível ver isso, e essa aceitação ali por parte da SC chancela essa expectativa, ou seja, lá atrás, quando a gente começou era difícil explicar para os familiares, para pessoas mais velhas, para pessoas mais conservadoras, para onde eu estava me metendo, onde eu estava entrando, que mercado é esse. Hoje é mais fácil, então, aquela história que parecia uma história de louco, meio idealizadora, até meio subversiva, hoje começa a fazer bastante sentido e fico muito satisfeito de ver toda essa evolução regulatória, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil. A CVM aqui no Brasil tem feito um trabalho excepcional, são pessoas altamente qualificadas e abertas para esse diálogo no mercado e nos recebe amplamente através da nossa associação, da AB Cripto, a quem eu dou realmente os parabéns pelo trabalho incrível que tem feito, principalmente nos últimos dois anos. Então, a gente tem uma abertura para essa tokenização da economia, para esse próximo passo de digitalização da economia aqui no Brasil, inclusive, muito forte. Isso sem dizer também o aspecto regulatório que tem avançado muito no Banco Central, depois da aprovação da lei, da lei do mercado cripto, aprovada lá em dezembro de 2022, depois com o decreto presidencial em junho do ano passado. Então, agora o Banco Central começa a regular, respondemos à consulta pública, agora no final do ano, no início desse ano, na verdade em janeiro, e devemos ter uma segunda consulta pública, acho que pela primeira vez na história, o Banco Central, para uma regulação, faz duas consultas públicas. Então, é um ambiente, um ambiente extremamente promissor, um ambiente realmente de muito otimismo para o mercado cripto nos próximos anos. O Banco Central, inclusive, colocou entre as suas prioridades para 2024 tocar essa questão da regulação de criptomoedas. Eu queria saber o que o mercado espera dessa regulação. O mercado, obviamente, acho que quem está no mercado espera essa regulação já a longa data, espera com muitos bons olhos, na medida em que isso vai trazer mais segurança jurídica, sabe, Camila, para quem opera de fato, vai chancelar. Então, esse é um primeiro aspecto, para a gente que está aqui, e como eu falei lá atrás, parece uma atividade até subversiva, a gente teve vários ganhos, para começar em 2020, salvo melhor engano, a gente teve o nosso KINAI, específico da nossa atividade, aprovado, para quem exerce a atividade de intermediação de criptomoedas, como é o caso da Coinect, empresa com a qual eu estou CEO, já foi um ganho enorme, a gente tem aqui um código de atividade reconhecido aqui pelas instituições, pela Receita Federal, etc. Depois passamos ali, depois, eu acho que o primeiro, se a gente pegar aqui as três instituições brasileiras, se a gente pegar o Banco Central, a CVM e a Receita Federal, o primeiro a se pronunciar, e fez um trabalho excepcional, certamente exemplo para o resto do mundo, porque é realmente uma entidade muito avançada e muito inteligente naquilo que faz, que foi a Receita Federal. A Receita Federal, ela soltou também em agosto de 2019 a instituição normativa 1888, que faz com que a gente tenha, a nossa atividade seja obrigada a reportar, tenha uma obrigação acessória de reportar todas as transações que ocorrem dentro do nosso ambiente. Então, todas as empresas sediadas no Brasil, formalizadas aqui, que operam aqui no Brasil, têm essa obrigação, e as empresas sediadas, obviamente, correspondem a essas obrigações. Então, foram processos aí, a gente adquiriu o CNAE, a gente passou a ser exigido pela Receita Federal, que é uma forma de reconhecer a nossa atividade econômica, a responder a essa obrigação acessória que é a instituição normativa 1888, que reporta essas transações por CPF, por CNPJ, para a Receita. E agora, depois da lei, a gente tem essa regulação que está chegando ali do Banco Central e está costurando ela de uma forma muito saudável, conversando com o mercado, entendendo como funciona a nossa atividade, não querendo incluir a nossa atividade dentro de outras regulações já existentes, o que é muito importante, porque é uma atividade realmente que tem as suas particularidades, tem as suas características próprias, e isso é muito saudável. Então, a gente vê, acho que o primeiro aspecto é essa segurança jurídica que dá realmente para quem está no mercado a longa data e quer fazer o trabalho sério. O segundo aspecto, ele é importante, porque ele faz uma limpeza natural do mercado. Acho que a própria lei, ela é mais, digamos, ela é mais rígida no que diz respeito a atividades ilícitas que envolvam criptoativos, o que é bom, porque diminui. A gente viu em 2019 aparecer quatro esquemas de fraude pirâmide por semana. Isso é muito ruim. Isso deprecia a qualidade e o benefício que o criptoativo traz. Então, tem muita gente que usava e que continua usando, querendo ou não, e o investidor tem que tomar muito cuidado com isso, criptoativos para fazer essa atividade que a gente chama de esquema PONSE. Então, acho que isso reduz bastante na medida em que a gente regula. E terceiro, e não menos importante, talvez o mais importante disso tudo, é o aspecto de abertura para o mercado institucional. Então, uma vez que a gente tiver entidades aqui no Brasil que são reguladas, a gente vai poder oferecer esse serviço para preços institucionais, que são os fundos de investimento, são os family offices, são os investidores qualificados. Obviamente, os investidores, aquele classe média que eventualmente tinha um receio em relação à cripto, ele passa a ficar mais seguro para poder entrar realmente nesse mercado. Então, acho que isso é tudo muito saudável. Acho que a gente não vai ter ali uma divisão maior de fatias, a gente vai ter um bolo muito maior para dividir no final do dia. Isso por conta da regulação que está vindo. e então, acho que também isso vai agregar não só para os players, mas como o mercado em si que faz com que, inclusive, aumente a demanda, consequentemente, valorize os criptoativos. Agora, lá nos Estados Unidos, duas gestoras de investimentos gigantescas, a BlackRock e a Fidelity, registraram também pedidos para abertura de um ETF de Ethereum, né? Sim. mas a SEC ainda não deu uma resposta definitiva. Gostaria de saber se você acredita que as chances de esse ETF sair do papel. Sim, esse ETF vai sair do papel. Isso não é se, é quando, a questão é quando. Já deveria ter, se ela tende a prolongar, eventualmente, um pouco mais ali daquilo que a expectativa do que o mercado fica precificando ali o ativo, esperando uma determinada data, por parte da SEC e eventualmente eles prolongam, né? Hoje a expectativa é final de maio e eu acredito que isso seja materializado de fato. A gente tem um ETF spot de Ethereum aí aprovado até o, certamente até o meio desse ano. Eu posso dizer com alguma, bom, se a nossa expectativa estiver certa. Então, de novo, acho que não é uma questão de si, é uma questão de quando e na minha perspectiva pessoal deve ser certamente até o final desse primeiro semestre, mas a expectativa do mercado gira em torno de final de maio a gente ter esse ETF aprovado, que é, de novo, uma chancela, um certificado de que o mercado cripto veio para ficar e de que existe realmente valor por trás de toda essa tecnologia, que existe realmente valor e escassez autêntica digital desses ativos e que eles resolvem problemas reais, Camila, no final do dia do mercado de capitais que não evoluiu do ponto de vista tecnológico, o mercado de capitais, o mercado financeiro de maneira geral, o mercado bancário não evoluiu da maneira como evoluiu as telecomunicações desde a década de 90. Então, você tem ainda situações tecnológicas do ponto de vista de câmbio, cross-border ainda a serem resolvidas e que podem ser muito melhor bem resolvidas eventualmente com cripto, então, a regulação tende a tratar esse aspecto cambial também, esse aspecto cambial, essas remessas e ingressos de capital transfronteiriços, o que são possibilidades incríveis de eficiência no mercado, a mesma coisa se diz respeito ao mercado de capitais que existe uma enormidade de intermediários e de players ali que atuam, obviamente, isso vindo lá de trás, na metade do século passado, isso foi definido, obviamente para gerar segurança para os investidores, para evitar crises e evitar escândalos como tivemos na história, mas hoje com a tecnologia muitos desses aspectos, muitas dessas intermediações desses serviços que são prestados eles não são mais necessários e isso gera uma eficiência maior no mercado, principalmente especificamente no mercado de capitais, isso gera uma rapidez, uma velocidade, um custo muito inferior ao que nós temos hoje e a gente tem que realmente evoluir do ponto de vista tecnológico dentro dessa indústria. Arthur, nos últimos anos o noticiário foi recheado de grandes histórias de fraudes envolvendo criptomoedas, a gente teve o caso do colapso da FTX e também a multa de 4 bilhões de dólares para Binance por crimes financeiros cometidos. Queria saber, além da regulação, que outros caminhos o mercado tem para superar esse histórico? É, acho que o importante o investidor entender também é que todas essas crises, esses escândalos que houveram, enfim, eles são causados por entes centrais e não a tecnologia que é um sistema distribuído de contabilidade, não o blockchain, não o bitcoin foi colocado à prova ou sofrer algum tipo de fraude. Então é importante a gente separar só o que é realmente o ativo dos players. Então quem eventualmente praticou esse tipo de atividade e houve esse tipo de escândalo foram players e não o ativo em si. Então é importante ter esse conhecimento e distinguir isso para que faça uma análise diferenciada entre o poder do ativo do bitcoin e não jogue sobre o bitcoin a responsabilidade do que foi a negligência do CEO, por exemplo, do caso da FTX. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que a gente sempre fala seja o seu próprio custodiante. A grande magia, a grande beleza e realmente se me perguntar, Camila, uma das principais características positivas da criptoativa é você ser o seu próprio banco, você ser o seu próprio custodiante, você não depender de um terceiro para fazer esse tipo de custódia. Então é importante que o investidor estude sobre como fazer e entender como fazer essa custódia que não é simples, eu confesso que não é simples do ponto de vista de usabilidade, ainda temos um caminho a ser seguido para que essa custódia seja feita de uma forma mais fácil, mais simples, mas a verdade é que o investidor pode ser o próprio custodiante, então ele consegue ter a própria carteira, então não deixar os seus respectivos ativos sob custódia de terceiros. Então, e mesmo enquanto exchange, enquanto intermediador aqui desse mercado, a gente instrui os nossos clientes a não deixar os próprios ativos inclusive da nossa exchange, nós somos um ente centralizado, somos alvo o tempo inteiro e a gente prefere que você tenha a sua própria custódia, então use a gente para fazer a negociação, mas use as suas ferramentas, use a sua carteira digital para fazer a sua custódia, então isso é um ponto importante do investidor entender que ele pode ser o seu próprio banco e não depender de um terceiro, isso é muito bonito, isso é muito disruptivo. E um outro ponto também, agora falando aqui mais especificamente do Brasil, é importante que os investidores façam o mínimo de busca, o mínimo de pesquisa sobre a empresa a qual ele está usando, que ele está colocando o dinheiro dele ali em risco, então entender um pouco se a empresa está legalmente constituída no país, se tem uma pessoa responsável pela empresa, se a empresa tem algum tipo de mídia adversa que a gente chama, que é algum tipo de escândalo que já envolveu essa empresa ou o sócio dessa empresa, usar ferramentas, é importante usar ferramentas como buscar nas redes sociais, buscar, tem um site importante no Brasil que também é o Reclame Aqui, e o Reclame Aqui querendo ou não também dá uma diretriz para o consumidor de quem é sério e está correspondendo ali a importância que o consumidor merece. Eu acho que fazer esse tipo de diligência é sempre saudável antes de colocar o seu dinheiro a risco. E claro, hoje em dia a gente tem cada vez mais ferramentas reguladas para fazer investimento em cripto, então usar fundos, usar realmente a estrutura regulada, embora mais cara, tem que se falar, ela também é uma opção para que o investidor faça os investimentos de forma bastante segura e certa de que não vai ter nenhum tipo de problema. Agora voltando aqui, retomando o assunto do Robin do Bitcoin, que para quem acompanha o mercado é um movimento que a gente está ouvindo bastante falar, um movimento que deve acontecer em 19 de abril. Você já explicou muito bem do que ele se trata, eu queria saber por que ele existe e que outras implicações além dessa balança da oferta e da demanda podem ter no mercado. Excelente pergunta, eu adoro, como economista eu fico fascinado com a dinâmica, Camila, que criaram, eu achava que não ia ver em vida um ativo igual o Bitcoin, eu não conseguia vislumbrar que pudesse sem uma autoridade central, sem um banco central, sem um responsável, sem um presidente, sem um governo por trás, a gente pudesse ter um ativo que tivesse uma dinâmica própria, autônoma e descentralizada, que não tem dono, basicamente ele é formado por um consenso de rede, assim como a internet, nós estamos comunicando aqui hoje porque a gente está ligado num protocolo de rede que foi consensuado aqui entre todos para todos estarem no mesmo protocolo conectados, chamado, que a gente chama aqui usualmente de internet. A mesma coisa é o Bitcoin, o Bitcoin é um protocolo de rede e ele tem uma dinâmica, uma dinâmica essa que foi criada na largada, no momento em que foi criado, existe um white paper do Bitcoin que descreve toda a sua dinâmica de criação monetária e de como ele funcionaria como um sistema de dinheiro que você pode transitar um sistema de dinheiro, um sistema de dinheiro digital, que seria ali negociado e transacionado e validado através da internet, através da rede e de uma forma, de novo, com um software, com uma inteligência travada na largada e na medida em que você, outras pessoas começam a entender dessa dinâmica e começam a aderir a ela e contribuir para o sistema, que é você usar força computacional para fazer a mineração, você tem um consenso de rede e aí você tem um consenso de rede e você está descentralizado, ou seja, são vários computadores ao redor do mundo validando transações de Bitcoin, é o maior sistema distribuído que existe na face da Terra, a gente está falando de algo como 700 vezes a força computacional do Google e tudo isso de uma forma descentralizada sem um CEO, sem um presidente, sem um governo por trás. E como que funciona essa dinâmica? O que é o Roving? O Roving permite uma curva deflacionária de criação da moeda. É interessante a gente entender o que é curva deflacionária. Então, o primeiro conceito que acho que quem está nos escutando gostaria que saísse com ele é que o conceito criado por esse white paper, por esse projeto do Bitcoin, ele definiu que o software criado só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin. E na medida que nós temos esse limite, a gente queria escassez. Quando eu sei que a coisa é finita, ela é escassa. Assim como o ouro é naturalmente escasso na natureza, a gente ainda não sabe a quantidade, mas ele é escasso, porque tem propriedades fisico-químicas que o deixam naturalmente escasso na natureza, o Bitcoin é igualmente digitalmente escasso, porque só vão existir 21 milhões de unidades. E por que eu falo que só vão existir? Porque não existem ainda todas essas unidades criadas na rede. Essas unidades vão sendo criadas a cada bloco minerado como forma de remuneração para aquelas pessoas que contribuem com força computacional, que são os mineradores. Então, a pessoa que pega um servidor, uma placa de vídeo para poder fazer a mineração de Bitcoin, tem almoço grátis, ela está esperando alguma coisa. Ela está esperando exatamente vencer a prova matemática para validar um bloco dentro da rede para ganhar, alferir e conseguir ganhar ou minerar esse Bitcoin que foi criado. E esse Bitcoin vem sendo criado numa dinâmica que é decrescente, por isso eu falo que é uma curva deflacionária. Então, como eu falei no começo, a gente começa lá em 2009, quando o Bitcoin foi criado, entregando para o minerador 50 Bitcoins a cada bloco minerado, e isso vem reduzindo pela metade a cada mais ou menos quatro anos, que é o fenômeno chamado Roving. Então, a cada 210 mil blocos minerados, eu caio pela metade. Olha que interessante. Então, de 50 Bitcoins, eu caí para 25, caí para 12,5, caí para 6,25 e agora nós estamos em 3, vamos estar na semana que vem a partir do Roving em 3,12. É uma curva deflacionária, você diminui a oferta da base monetária disponível, os ativos são limitados a 20 milhões. de 4 em 4 anos, esses mesmos 3,12 que vão estar sendo gerados a partir da semana que vem, depois do Roving, esses 3,12 daqui a 4 anos, eles vão cair pela metade de novo, então a gente vai estar falando de 1,16, 1,5, 1,6, 1,5 Bitcoins, isso tende a zero até chegar nos 21 milhões, que a expectativa é que chegue nos 21 milhões lá para o meado de 2130, eu acho que vai ser até antes disso. Tudo isso com base nessa dinâmica de rede, num software criado, num algoritmo criado com uma regra clara na largada e que isso vem performando extremamente bem e cada vez melhor porque a força computacional realmente só aumenta e quanto mais força computacional a gente tem nessa rede, mais segura ela é, na medida em que é difícil você hackear 600 milhões de computadores ao redor do mundo, se você hackear um, quem dirá dessa quantidade, você precisa de uma quantidade monetária de dinheiro muito grande para conseguir fazer um hacking desse, o que não vale a pena, é melhor você pegar esse dinheiro, eventualmente, que você usaria para poder fazer um hacking ao sistema do Bitcoin, à rede do Bitcoin, você pegar esse dinheiro e usar ele para quê? Para comprar força computacional, comprar servidor para fazer atividade de mineração, que ela vai te dar um retorno certamente muito maior do que você hackear o sistema, então você, isso é muito genial e muito bonito, na medida em que você beneficia quem ajuda o bem do sistema, a fazer o bem para o sistema, a contribuir para essa rede e não fazer o malefício, o malware, o hacking dessa dinâmica. Então, eu não sei se eu consegui explicar aqui, é muito técnico, mas do ponto de vista econômico, o Halving é uma, ele faz parte dessa curva deflacionária traçada na largada, isso é muito importante para a redução de oferta e, consequentemente, com o aumento da demanda ou se a demanda se manter igual, certamente o preço do ativo ele aumenta. Perfeito, para mim ficou claríssimo, imagino que para o nosso público também. José, eu agradeço muito pela sua participação, muito obrigada por dividir o seu conhecimento em criptomoedas aqui com a gente, foi ótimo recebê-lo aqui. Foi um prazer, o prazer foi todo meu, super obrigado, prazer estar aqui. Muito obrigada. Este foi o Veja Mercado desta quarta-feira, 10 de abril. Eu agradeço muito pela sua audiência e lembro que o nosso programa é patrocinado pela JHSF. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho